Conta a lenda que dormiu a princesa encantada, a quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa adormecida espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja tudo obscuro pela estrada fora e falso, ele vem seguro, e rompendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia.